Os números, eles trazem aí uma tendência que na verdade ele já vem sendo realizado no campo nos últimos anos. Mais uma vez a gente tem um pequeno incremento com relação à área plantada de 2,5%, o que totaliza a área plantada para o ano que vem de 58 milhões de hectares e a produção atingindo 201 milhões de toneladas, o que é um incremento de mais de 3%. Ou seja, mais uma vez você tem incremento em relação à produtividade e ganho efetivo de produtividade no campo. Secretário, mas nas últimas projeções a gente sempre prevê crescimento. Nessa projeção a gente prevê um intervalo, até uma possibilidade de queda. Por que isso? O primeiro número sempre, que é o levantamento, que é esse que a gente fala, sempre trabalha com intervalo. Então sempre tem o limite superior e o limite inferior, assim como nos anos passados. Depois desse limite superior e esse limite inferior, ele acaba sendo reduzido por um único número, que é o que ele vai sendo consolidado durante a safra. Agora sempre no primeiro lançamento, por conta ainda que você não tem a safra plantada, você ainda tem um aspecto ainda para acontecer, ou seja, precisa muita água passar debaixo da ponte, a Conab ela sempre utiliza esse limite superior e o limite inferior. Agora se você olhar os dados da Conab de uma maneira geral, esses 201 milhões de toneladas, eles estão muito condizentes no limite superior do que as principais estimativas privadas estão apresentando. Como é que o Ministério avalia o fato de que a comercialização de soja está no nível muito menor que nas safras passadas nessa época do ano? Sem dúvida nenhuma, isso é um preocupante, principalmente por causa de renda do produtor. O reflexo dessa comercialização, ela está muito mais baixa do que o ano passado, é porque a rentabilidade ela não está positiva, mas sim, em grande parte do Brasil ela está positiva, mas em algumas regiões ela já chega, começa a bater no ponto de equilíbrio, e isso reduz a intensidade do produtor de fazer essas vendas antecipadas. A gente tem que acompanhar agora como que vai ser essa evolução. Mas a gente espera também uma super safra americana, isso pode comprometer ainda mais os preços no ano que vem? De uma maneira geral, essa super safra americana, que foi realizada agora e que está sendo colhida, ela já está contabilizada dentro do preço. Então, se você olhar os preços, eles já estão contabilizando a expectativa, na verdade, a confirmação dessa super safra americana. Para a próxima safra, ainda é muito primaturo a gente falar de alguma coisa ainda de safra americana, que é a safra que ainda vai ser semeada lá em junho, julho do ano que vem. Secretário, por que é que os agricultores estão expandindo a área plantada se os preços estão abaixo? Se você olhar, a gente tem um fenômeno muito interessante, se você olhar o seguinte, se a gente pegar quatro das principais culturas de primeira safra, a primeira safra de soja, por exemplo, a gente ainda tem rentabilidade positiva em grande parte do país. Então, isso lá atrás, ele culminou que o produtor aumentou um pouquinho a área plantada do que ele vem. O milho já é realidade diferente, então o milho, mais uma vez, ele tem uma redução na primeira safra plantada, porque quando você faz a conta entre soja e milho, você vê que a soja está mais compensadora do que o milho. O algodão, por exemplo, que é uma outra cultura também de primeira safra, é importante. Mais uma vez, também por conta dessa rentabilidade muito próxima a zero, se não negativa, ele também tem uma pequena redução. Preocupa o fato de a safra de milho... O programa vai considerar ajudar os produtores dos áreas que não têm rentabilidade? Os programas, eles continuam efetivos. Então, foi anunciado no plano safra mais de 5 bilhões para comercialização dentro dos programas que a gente está utilizando. Esse ano, por exemplo, a gente fez comercialização para trigo, fez um efetivo de quase mais de 100 milhões de reais para feijão, a gente continuou com os programas de milho, expandiu para borracha, expandiu para culturas como laranja e até outros estados. Então, assim, os programas, eles vêm sendo realizados. O que é importante para a gente nesse momento é que a gente tem um orçamento, por ano que vem, que já foi definido pelo Executivo, cumprindo aquela promessa de mais de 5 bilhões de reais, e a gente precisa agora ser aprovado esse orçamento para que no ano que vem, se necessário, e se tiver necessidade de a gente continuar nesse processo de apoio à comercialização, a gente ter o orçamento para a gente executar. E existe uma confirmação do milho de crescimento, uma tendência de crescimento no Nordeste? No milho, no Mapitoba, de uma maneira geral, que é o que a gente fala, que é Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, toda aquela região do Norte e Nordeste brasileiro, que é uma região de expansão da agropecuária, tem uma confirmação de incremento da área plantada de soja e também de milho. O que, do ponto de vista de abastecimento, ele é extremamente salutar, porque se você olhar, aquela região é uma região que atende muito o mercado do Nordeste, que é um mercado deficitário. Então, você tendo um cinturão verde ali, uma cinturão de produção, nessa região, nessa uma região nova de expansão, para atender o mercado do Nordeste, a questão de abastecimento, ela ficou muito mais regulada. Porém, a primeira safra tem uma queda de 11%. Isso pode comprometer o abastecimento de forma geral? E qual seria o motivo? Não, porque, assim, apesar da redução da primeira safra, a gente está com um estoque de passagem do milho muito alto. Reflexo disso é os próprios preços que a gente está indo. Então, a gente tem um estoque de passagem do milho extremamente alto. E mesmo a produção que você vai atingir no ano que vem, lá próximo a 30 milhões de toneladas, não tem nenhum perigo ou nenhum problema de qualquer questão de desabastecimento. A gente está vendo aí o milho encerrando com um estoque de passagem muito maior do que anos anteriores, trigo com a super safra e soja também, previsão de mais de 90 milhões de toneladas. Vai ter dinheiro para ajudar os produtores, caso necessário? Para isso que a gente tem que trabalhar agora por orçamento. As contas, quando a gente fez lá atrás, no lançamento do ano safra, era exatamente para a gente ter esse recurso. Então, isso está na lei de diretrizes orçamentárias, está dentro do orçamento do Executivo, que foi já encaminhado para o Legislativo. E o nosso trabalho agora é para que esse recurso que foi orçado e foi colocado no papel pelo Executivo seja aprovado no Legislativo. Você acha que tem risco? Não, de maneira alguma. Se você olhar nos últimos anos, e isso tem uma consolidação que é muito boa, tanto por parte do Executivo como no Legislativo, que o dinheiro na agricultura, cada um real que você aplica na agricultura, seja como investimento, ou seja como comercialização, ou outros programas, ele volta para dentro da economia. Então, hoje, a gente não trabalha com a menor possibilidade de a gente ter qualquer tipo de corte com relação ao orçamentário. Eu acho que o nosso trabalho agora é fazer esse processo de convencimento e apresentar os dados que é importante manter aquilo que foi anunciado pelo Executivo. Legenda Adriana Zanotto